Money, 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 money A banca vai multiplicando o dinheiro do homem Tá contando café, não conta cacete Minha tropa dentro da evoque, eu vi num rap forte O foco é na causa além dos holofotes Essa visão é mostrar o que a mídia esconde O dinheiro trabalha pra nós, a sabedoria é a fonte Essas notas compram o que tem preço, o nosso valor é além dos malotes Cinco sabendo que o pior é seco, é o que vê e não pode enxergar Não, não cai na ilusão, não alimenta seu ego Tudo passa, é melhor não apegar Luxúria, fama e inimigos internos Monstros na mente não vão me abalar A carne é fraca, mas a mente é forte A missão foi me dada, eu não posso parar Money, 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 money A banca vai multiplicando o dinheiro do homem Tá contando café, não conta cacete Minha tropa dentro da evoque, eu vi num rap forte Só papo de lealdade, o menor que tá parando tudo Cada um correndo atrás do seu sem botar olho grande no que é dos outros Ele está peidando pra caralho porque tá vendo nós ritmo no jogo Não adianta me olhar com cara de cu quando vê minha firma no topo Com a minha tropa, eu tô fazendo dinheiro com a minha tropa Eu quero prosperidade pra minha tropa Tu nunca vai me ver parar com esses lotes Quanto mais eu dou corda, mais eles se enforcam Nós vivem de trabalho e eles de fofoca Hoje eu tô lançando vários rap foda E os menor da boca ouvindo um rap forte Não adianta correr o palmeir de longe Aqui nós já cresce sentindo ódio de X9 Dispose só e fé de sobra, eu não conto com a sorte Eu tenho a proteção de Deus, mas também tenho a 9 Tchau! 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 Tchau!